E agora tem Bans e Multimarcas, apoio Webmotor, Santander, financiamentos... Olha, a loja é grande aqui, Gustavo. Ótimas oportunidades aqui. Vamos começar por uma Nissan Kicks SV automática, top de linha. Ótimo carro, hein? Por apenas R$ 83,900. O bom que você pode trazer seu carro na troca, faz avaliação, taxas boas. Ó, você quer um carro econômico por dia a dia, tá aqui o Celta. Celta LT 2014 completo, por apenas R$ 32,900. Ó, custo-benefício, gente, quatro portas. Que é picape diesel. Qual você tem hoje? Temos uma Toro Ultra, a mais top da categoria diesel, completinha 2021 por apenas R$ 163,900. Olha aí que bacana, venha ver o carro de perto. E se quiser um Volkswagen... Temos um Fox Connect 1.6, único dono, oportunidade, por apenas R$ 57,900. Fora o estoque, vai lá nas redes sociais, seguir aqui a loja e aproveite para anotar o endereço. Avenida Guapira, número 1197. Chama no telefone. 29817939. Vance Multimarcas.